Oiê! No vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a PipiCat Campestre. Esse granulado aqui, o PipiCat Campestre, eu comprei essa emulagem de 4kg por R$11,00. Eu vejo que às vezes tá em promoção, dá pra conseguir um pouquinho mais barato, mas esse foi o valor que eu paguei nela. E pelo que eu pesquisei, é só essa representação que tem mesmo. São só 4kg, não tem embalagem maior. Então se tu gostou, vai ter que sair comprando várias embalagenzinhas assim de 4kg, porque maior não tem, infelizmente. Bom, vamos fazer toda a review dela pra entender se essa é uma boa areia ou não. Ou pelo menos, se foi uma boa experiência aqui em casa ou não. Cada casa é uma casa. Primeiro de tudo, vamos falar sobre sujeira na volta. Essa areia fez muita sujeira pra mim. Muita sujeira mesmo. Fez sujeira na volta dos gatinhos derrubarem e fez sujeira espalhada também. Eles levaram pra outros cômodos, eles carregaram ela nas patinhas mesmo. Eu sinto que os granos dela são pequenininhos assim, então acredito, né? Que eles tanto pegaram na patinha quanto saíram chutando o que eles já tinham jogado pra fora no cavar. E é, fez bastante sujeira, infelizmente. Olha, sujeirada em um dia de uso. E se espalha, se espalha. Então claramente aqui eles viraram e depois vieram trazendo. Normalmente essas que são assim, né, mais escurinhas, mais de agilão. Elas fazem mais sujeira mesmo, mas algumas não espalham tanto, outras fazem mais sujeira mais espalhada. O caso dessa pra mim foi espalhado mesmo. Lembrando só que eu não tinha nenhuma contenção dela. Olha só, agora eu tô falando aqui e eu lembrei que eu não contei pra vocês qual é o cenário de utilização dela. Como que eu utilizei ela? Tá, primeiro de tudo então, o cenário. Eu usei ela pros meus gatos adultos. Eu tenho dois gatinhos machos adultos castrados. Eles têm duas caixas de areia de principal utilização. Sendo que uma delas, eu normalmente uso essa mais tradicional, assim, que parece mais com areia. E outra eu uso, sei lá, pedrinha, madeira, algum outro tipo assim. Eles normalmente têm preferência por usar a que parece mais com areia. Porque eu sempre acostumei eles com esse tipo desde muito filhotes. Então, acabou sendo a preferência deles. Logo, apesar deles serem duas principais, essa é a que eles mais estavam utilizando mesmo. E fora essas duas, eles ainda têm acesso a mais três caixinhas espalhadas pela casa. Então, tem bastante caixinha de areia. Tá na quantidade correta pra eles, até um pouquinho mais, mas levando em consideração que tem outros gatos, tá certo. Tem a quantidade de gatos mais um, tá certo. Mas esse foi o cenário, tá? Então, só voltando. E o que eu ia dizer é que pra sujeira eu não tô com nenhuma contenção, tá? A caixinha de areia, ela tá ali no ambiente, não tem tapetinho, não tá dentro de um móvel, não tá nada. Tá no ambiente aberto e é isso. E devido a isso, né, tá, sujou pra fora mesmo, espalhou essa areia. Quanto a torrão. Ela forma torrão e o que eu notei, assim, que normalmente quando esse torrão, ele tá mais solto, digamos assim, quando ele não tá grudado no fundo, quando ele é um torrão que se formou ali, quando ela tem bastante quantidade de areia, principalmente no início, que ela tá seca. E por seca, eu quis dizer, até da umidade do ar mesmo, os torrões, eles são melhores mesmo. Eles se formam, eles formam bolinhas certinhas e é um pouco mais fácil de tirar. Bom, esses são os torrões do Bibicat Campestre. Ele quebra. Até formam bons torrões, tá vendo? Mas ele quebra fácil, então não pode ficar... Tá vendo? Tá se desmanchando ali já. Não dá pra... Ficar mexendo demais a pazinha. Também os próprios gatinhos, né, às vezes quando vão usar, podem destruir o torrão só em passar a pata. Então ele até forma um bom torrão, ó. Só é meio frágil. Depois que ela começa a ficar um pouco mais úmida e também quando eles estão grudados no chão da caixinha, né, quando eles ficam embaixo na caixinha, é mais complicado de tirar. Ele quebra. E esses torrões que eles se formam, né, mais inteirinhos em cima também. Se tu ficar mexendo, assim, tentando tirar os acessos ali da areia que ficou na pá, eles vão se quebrando aos pouquinhos. Porque ele seca bem. Então quando ele seca demais, ele acaba, né, se partindo e acontece isso. Mas não diria, assim, que são péssimos torrões, não. São bons torrões, se formam ok, só depois de um tempo mesmo que não fica tão fácil de tirar. E esses que estão grudados no fundo também não são tão fáceis de tirar. Um torrão ok. Mediano, assim. Bom, torrão, assim, quanto a cheiro. Não notei cheiro ruim. Em todo o meu período de uso não teve cheiro ruim. Com exceção do penúltimo dia. Vai balançar muito a camarada. Vai, vai. Vem pra cá. Quer aparecer? Vem cá. É. Só mesmo no penúltimo dia, e obviamente no último, que eu comecei a sentir um cheiro. E esse foi um dos motivos que me levou a tirar. Mas, né, durante o período em si de uso, ela tava totalmente ok, sem cheiro. Então, eu diria que tem um bom controle de odoro. Ela me durou 11 dias. O que é uma boa quantidade de dias. Sempre falo todo vídeo, mas é porque isso, pra mim, passou de uma semana, tá ok. Óbvio, né? Tudo depende do que ela promete, do valor. Mas passou de uma semana, em relação à quantidade de dias, tá ok pra mim. E ela durou 11 dias. O que foi ótimo. Porque, como eu disse também, dois gatos adultos, machos, usando. E usando praticamente como principal, apesar de usarem outra. Muitos rabos aqui aparecendo pra vocês. Então, eu achei uma quantidade ok. Um período ok. Bem bom, por sinal. E eu tirei ela por alguns motivos. Mas, basicamente, porque tinha pouca areia. Já tava ruim, não tava conseguindo tapar. E daí, não dá, tinha pouca areia. Porque eu fui tirando os torrões, né? Foram sobrando pouca areia. Como eu sempre faço, eu coloco o pacote inteiro. E eu não compro o outro pra ir repondo. Eu tô só fazendo testes de areia. Eu não vou sair comprando várias outras e fazendo, né? Usando por muito tempo. É uma e é isso. Acabou, acabou. Então, tinha pouca. E, como eu falei pra vocês, começou a cheirar mal. Até porque, né? Pela concentração de areia que tinha ali. A concentração de irina. Já tava saturado. Já não dava mais. Então, eu removi ela depois de 11 dias. Ela me custou 11 reais. Durou 11 dias. Um real por dia. Um real por dia. Tá ok. Já testamos aqui várias outras que saíram mais baratas. Vocês podem olhar toda a playlist gigante. Que eu acho que, sei lá, já perdi as contas de quantos vídeos. Mas tem mais de 15. Tem várias outras que saíram mais baratas do que isso. Várias outras com outras qualidades. Com outros defeitos. Cada um do seu jeitinho. Por isso que eu falo. Assistam todos os vídeos. Pra vocês verem qual que agrada mais. Qual que funcionaria melhor na casa de vocês. Com o meu cabelo. Aqui, né? Foi 11 dias. Um real por dia. Tá ok. É uma que eu compraria novamente. Principalmente se eu conseguir ela mais barata. Se eu achar alguma promoção e tudo. Eu compraria. Acho que é uma opção bem ok pra se sentar aí. Só mesmo tem que tomar cuidado, né? De quando for limpar. Tentar mesmo tirar o torrão ao máximo. Não balançar demais pra ele não quebrar. E os torrões que ficarem grudados assim. De repente pegar até uma pazinha fechada. E tirar tudo que ficou grudado ali. Pra não ficar resíduos de urina. E acabar fazendo com que ela fique cheirando mal. Antes do tempo. Então eu acho que tá ok. Bom. Vamos ler a embalagem. E a embalagem, gente. Eu acabei deixando. O showzinho do Adam. Na cama. Eu acabei deixando ela. Jogada por aqui. Pra eu fazer. E olha só. Vocês viram da pra ver. Uma quantidade de mordida. Toda furada. Toda furada. Que as crianças estavam brincando com ela. Vamos ver o que ela disse. Pra ver se ela cumpre. Tudo que prometeu. Aqui ela sugere. Um antibacterial. Pra melhorar a performance. Outras coisas. Campestre. Sempre perfumado. Controle de odores. Com três. Mais índios. Deve ser um nível. Com base nas outras deles. Perfuma o ambiente. Torrões firmes. O perfume dela. Ele é bem sutil. Eu não achei assim. Nossa. Tem um super cheiro. E isso é importante. Até pra não incomodar os gatos. Eles não se sentiram incomodados. Inclusive. Eles jogaram pra tudo. Não tiveram nenhum problema. Não brincaram. Não comeram. Não sofreram com a dor. Nada. Tudo ok. Os gatos aprovaram também. Tá certinho. Então. Esse cheiro dela. É ok. Tu sente ele. Principalmente. Tu tá mexendo ali no início. Quando tu coloca. Tu sente. Mas depois. Não é uma coisa que vai ficar. Tu vai ficar sentindo. E nem os gatos. Grãos pequenos. Notei. Talvez até por isso que eu senti assim. O sujeiro espalhado. Torrões mais firmes. Eu não sei. Com o que seria essa comparação de mais firme. Torrão. Ok. O que ele só fala. O que ele tinha falado antes. Rende seis semanas. Repõe apenas onde o torrão for retirado. Troca o conteúdo total do bandeja cada seis semanas. Assim. Não sei se duraria seis semanas. Seis semanas. Seis semanas. Um mês e meio. Acho que depende do. De quantos gatinhos estão usando ali. Qual a frequência. Talvez até duraria. Um gatinho. Talvez. Fazendo essa reposição. Lembrando que. Um saquinho desse. Com certeza não dura seis semanas. Você comprar outros saquinhos. E ir colocando. Bom. Pipiquete perfumado. Possui exclusiva tecnologia. Que libera fragrância. Quando os grãos entram em contato com a urina do gato. Não sei. Como eu disse. Eu não senti. Grandes fragrâncias. O que eu acho até positivo. Porque eu não gosto. De coisa muito perfumada. Para os gatos. Dizem que não é o mais indicado. Não sei. Mas. Fragrância para mim também é ok. A preparação. Coloca uma camada. De cinco centímetros de altura. De pipiquete campece. Não precisa ser cliente de uso do seu gato. Foi colocado. Mais ou menos isso. Foi o que deu um pacotinho. Na bandeja que eu tenho aqui. A urina. Concentra em cima. Uma pequena área. Transformando esse pequeno torrão. Ok. Remova o torrão. As fezes. Aproveitando o resto do produto. Complete. A retirada. E troca inteiramente. A cada seis semanas. Não falou nada muito mais. Do que o que a gente já conversou por aqui. Dos coisas que eu falei. Então. Eu acho que basicamente. Ela cumpre mais ou menos o que promete. Essa questão das seis semanas. Eu não sei. Se vocês utilizam ela aí. Ou já utilizaram. Comentem aqui. Digam se durou essas seis semanas. Para vocês. Se vocês conseguiram fazer essa reposição. E ficou todo esse tempo. A gente trocar uma ideia. E ter essa informação nos comentários. Mas para mim. Foi isso aí. O teste de um pacote. Durou onze dias. No cenário que eu já expliquei aí. Para vocês. Dos gatinhos. Veredito. Eu meio que chenei. Eu acredito que ela está aprovada. Então ali ficou na faixa de. Até um real. Eu acho que até um real. Um valor ok por dia. Então ficou nessa faixa. Durou onze dias. Não ficou com cheiro ruim durante o uso. Só na hora de tirar praticamente. Eu torrou um tabaque de tirar. Os gatinhos aprovaram. O maior probleminha ali para mim. Foi a sujeira. Mas é algo que a gente consegue remediar. Nós mesmos. De repente colocando um tapetinho. Colocando em um lugar fechado. Fazendo alguma outra coisa assim. Então. Aprovado. Pipcat. Campestre. Foi aprovado. Certo? Logo mais. Talvez amanhã. Eu volte com. Vários outros vídeos por aqui. E. Então. Já deixem o seu like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Até o próximo.